Então, Roberto, você traz para o governo esta simbologia, a simbologia de quem tem um passado de lutas em favor do Brasil, aliás, um dos jantares que estávamos, estávamos eu, você e o Jarbo Vasconcelos. Acho que o Jarbo se recorta, mas você se esqueceu. Então, nós temos hoje absoluta certeza de que o governo está ganhando muito. E se o governo não foi bem até agora, eu vou dizer a vocês, a partir do Roberto, vai ganhar céu azul, vai ganhar velocidade cruzeiro e vai salvar o Brasil. Parabéns, Roberto.